Muito bem, estamos de volta com o Hyperbalada e agora para te mostrar a próxima matéria, a gente vai cair na estrada, mas calma, a viagem é curta, a gente vai aqui pertinho, aqui em Sertãozinho, nossa cidade vizinha, para mostrar para você mais uma edição da Festa da Lagoa. E é claro que nós separamos para você um espaço, um lugarzinho aqui no nosso hipermóvel, certo gente? Então vamos nessa! Puxa vida, uma festa tão boa dessa, não é possível que a gente vai só trabalhar, não, a gente vai poder curtir um pouquinho, embora eu não curtir essa festa, é judiação, né? Não, vai rolar, nossa, acho que eu já estou no ar, eu estou quieto esse tempo todo, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, fala alguma coisa! Muito bem, agora sim, falamos direto aqui do Vale do Sol, para mostrar para você a 8ª edição da Festa da Lagoa, que pelo primeiro ano saiu lá da Fazenda do Estoque e veio aqui para o Vale do Sol, está um lugar muito legal, o clube recebeu reformas, o salão aqui ficou super bacana, e eu tenho certeza que você vai ficar vidrado nessa matéria. Então é isso aí gente, está na hora de curtir mais uma hiperbalada, vamos nessa! Bom, e agora está na hora de conversar com ele, que é um dos integrantes que estão organizando, essa mega balada aqui, que é o Grande Turibe, como é que você está meu amigão, tudo bem? Tudo bom e vocês, como é que estão o pessoal do Hiperbalada aí? Maravilha! Ó, legal essa iniciativa de trazer a festa lá da Fazenda do Estoque, que é o Vale do Sol, o clube sofreu uma reforma legal, a gente ficou sabendo, ficou muito bonito aqui, apesar que a Lagoa lá, a Fazenda do Estoque, ficou legal também, né? Mas mudou um pouco o lugar assim, achei legal a iniciativa aí. Olha, é que sabe o que acontece? Nós fizemos 9 anos a festa lá, né? E resolvemos agora, tentar dar uma mudada de local para o pessoal poder valorizar um pouquinho mais a festa, um lugar diferente, uma produção diferente, trazer coisa nova para o pessoal, né? No ano que vem vai ter um lugar mais legal ainda que vocês vão conhecer, que vai ser o décimo ano da festa da Lagoa. Legal! Fora você aí, tem uma rapaziada também envolvida aí na festa da Lagoa. Tem os nossos sócios, né? Que são o Hugo Gazola, Carlos Eduardo, conhecido como Cheto, e o Eduardo Douto. O pessoal tá tudo aí, cada um no setor da festa, cuidando. Tamo aí com o pessoal bonito, tamo agradecido por todos estarem aqui. O prazer é nosso, cara. O que vocês fizerem aí, nós tamo junto. Lógico, toda vez estaremos aí com vocês. Um abraço pra vocês. Obrigado por tudo. E dar uma volta aqui na festa da Lagoa, olha que encontramos a super dupla Julinho, Julinho Linguinha e Bede Espiga. E aí, rapaziada? Tá bom, Ayrton? Tudo bem, rapaziada? Pessoal de casa, Bede Espiga e Julinho Brasil. Julinho Brasil, pô, ei, foi mal. Fala, Julinho. Pois é, estamos aqui, ninguém é de ferro, né? A gente tem que curtir uma festa, tem que também curtir, não só trabalhar nas noites de sábado. Então, tamo aqui, curtindo, dançando com a galera, só no Eletro. Temos um projeto que chama A Festa, e nós estamos em turnê pela região, esse mês de julho tem o quê? Temos agora Cajuru, Monte Alto e também Terra Roxa pra fazer no mês de julho. E se bobear Ribeirão Preto, vamos tá aqui, mês de julho detonando todas! Tchau! 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 Muito bem, estamos por aqui, mais uma super cobertura. Você curtiu aí a oitava edição da Festa Lagoa, direto aqui do Vale do Sol, rapaziada, tirou a festa lá da Fazenda Estoque, trouxe aqui para o Vale do Sol, missão muito acertada, a festa foi muito legal mesmo. Bom, agora a gente vai para o nosso trato, você fica por aí tranquilo e relaxado, que a gente vai para um rápido intervalo e volta dentro de um minuto, é um minuto mesmo, direto lá da Cachaçaria, com esse quadro que está fazendo um super sucesso, super balada, que é o Cachaça Neja. Então vale a pena ficar por aí, a gente volta daqui a pouquinho. Tchau!